Samanta, eu preciso mesmo saber se você entende que eu tenho um par de cavidades oculares. Eu entendo, eu entendo suas cavidades oculares. Aqui, olha as minhas cavidades oculares. Ai, meu Deus, você tem oito cavidades oculares. Eu vejo através das suas cavidades oculares. Vejo através das minhas cavidades oculares. Eu sou o homem cavidade ocular. Sou o único autorizado a ter cavidades oculares. Caiam fora daqui agora com as minhas cavidades. Cavidades oculares. Tem que tomar cuidado, Morty. Se aquele cara te pega com uma caixa de cavidades oculares, chega detonando uma janela e te dá porrada. Mas vale o risco, eles derretem na boca, Morty. São deliciosos.